Olá amigos paz e alegria em todos os corações hoje nós trouxemos a música canta canta mensageiro para apresentar para vocês e como que ela aconteceu no ano de 2012 nós recebemos aqui a visita no nosso estúdio nosso estúdio aqui em São José dos Campos no estúdio da Rádio Vivência Espírita o nosso grande amigo Sérgio Santos cantor e compositor junto com a sua esposa Marlene também que canta com ele nós recebemos eles no estúdio para uma entrevista né cantar algumas músicas juntos tal enquanto o programa estava rolando nós recebemos uma ligação do nosso amigo Ari Rangel de Taubaté ele mora em Tremembé aqui em São Paulo mas trabalha no centro dos espíritos em Taubaté o Ari Rangel é um médium de psicografia muito fã também do Sérgio Santos inclusive o Ari é compositor também canta já tem algumas músicas nossas assim juntos né quer dizer música dele que nós musicamos mas essa foi a primeira então já estou falando para vocês que nós musicamos essa música canta canta mensageiro mas ela aconteceu quando o Ari ligou para nós dizendo que ele havia recebido uma mensagem do espírito Eurícides Formiga que era para o Sérgio Santos e a música chamava a música não mensagem canta canta mensageiro se ele poderia é passar aquela mensagem para gente e ele passou a mensagem para gente pelo pela rede social ali na hora nós achamos a mensagem muito interessante eu já li dentro do estúdio falei nossa essa mensagem dá para fazer uma música né a intenção do Ari não era música era mensagem só eu que vi falei dá para fazer uma música e aí o Sérgio Santos também levou a letra e já tá falando eu também acho que dá para fazer uma música e lembrando que esse espírito né Eurícides Formiga é o José Eurícides Formiga mais conhecido como Eurícides Formiga como todos conhecem ele no Brasil foi um advogado jornalista profissional poeta e espírita brasileiro é claro ele viveu 59 anos nasceu em 1924 de fato desencarnou em 1983 ele trabalhou muito como jornalista em vários jornais aqui da de São Paulo e do Brasil também trabalhou na Rádio Gazeta de São Paulo e também na extinta TV Celso então muito conhecido o Eurícides Formiga ele desenvolveu a mediunidade de várias formas quando ele trabalhou no Centro Espírito Perseverança em São Paulo que é um centro espírita também um dos mais conhecidos no Brasil e ele desenvolveu ali a psicofonia né incorporação vidência audiência também a psicografia né e viveu intensamente nos últimos anos para doutrina espírita também e quando chegou no plano espiritual nada mais do que justo passou a encaminhar suas mensagens para os médios principalmente os médios de psicografia aqui inclusive o nosso grande amigo Carlos Baccelli lá de Uberaba recebe muitas poesias muitas mensagens do Eurícides Formiga como também o nosso irmão Ori Rangel aqui em Taubaté pois bem quando passou o tempo né nós recebemos a intuição da espiritualidade e fizemos a música canta canta mensageiro que essa que eu vou cantar para vocês aqui agora Canta canta mensageiro leva a paz por onde fores a canção iluminada é o amor plenindo dores anuncia ao vizareiro entre acordes de alegria o evangelho rede vivo por divina poesia Esparrama a mancheias a canção da caridade que faz sempre mais irmãos Esparrama a mancheias a canção da caridade que faz sempre mais irmãos os irmãos os irmãos da humanidade onde a noite fria e triste é cruel desolação leva o sol leva o sol da esperança com Jesus com Jesus o coração Canta Canta aqui canta colá canta em prosa canta em verso canta 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 Solta a voz, estrada fora, leva alegre a toda gente, o nascer da nova aurora. Canta aqui, canta acolá, canta em prosa e canta em verso, balditoso passarinho, na harmonia do universo. Canta, canta mensageiro, solta a voz, estrada fora, leva alegre a toda gente, o nascer de nova aurora. Canta, canta mensageiro, viram que a letra é muito interessante, está falando exatamente de uma pessoa como Sérgio Santos, que sai pelo Brasil todo, levando a mensagem, levando a poesia, levando a música para todas as pessoas. Então, o mensageiro de Eurígios Formiga, que está sendo colocado na música, é o próprio Sérgio Santos. Mas nós saímos na frente e gravamos a música Canta, Canta Mensageiro. Depois, também, o nosso irmão Sérgio Santos também gravou a mesma poesia, a mesma música, mas com um arranjo diferente. Então, nós colocamos lá no nosso CD, ela está no nosso CD Novo Tempo, CD do Grupo Castelã Novo Tempo, e no CD Vinde a Mim, do Sérgio Santos. Os dois, as duas letras com arranjos diferentes, todas as duas letras, como vocês viram, essa é bonita, e a do Sérgio também, em outro ritmo, de outra maneira, muito bonita também. Essa música que foi recebida, essa mensagem que foi recebida pelo nosso irmão Ari Rangel, pela psicografia. E a psicografia do nosso irmão Ari Rangel é semiconsciente, quando o espírito pega também na mão para escrever a mensagem, mas o médium também está percebendo aquilo que está acontecendo. Então, foi pela psicografia que chegou essa música aí do grande Eurígios Formiga, que tantas mensagens traz para nós aí da pátria espiritual. Meus irmãos, um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em todos os corações, e até a próxima! Obrigada!